Olá, sou Léo do Gouveia, analista de implementação do sistema Orça Fácil. Neste pequeno vídeo, irei lhe mostrar algumas das funcionalidades do módulo Medição. Neste caso, após você elaborar seu orçamento, você poderá clicar em Exibir, selecionar Medições. A partir de agora, você poderá realizar sua medição baseando com valores e quantitativos já estipulados no orçamento. Você poderá então clicar em Adicionar, selecionar Medição. Escolherá a data da medição e após isso clica em Salvar. Agora, você poderá clicar em Quantidade e começar a inserir o quantitativo da medição. Neste caso, retirada de aparelho de iluminação com reaproveitamento de lâmpadas. Poderia colocar que o serviço foi 100% realizado, haja vista que minha quantidade era 100 e o valor total 394. Automaticamente, o Orça Fácil calcula para mim e me dá a respeito do saldo. Neste caso, o serviço foi 100% realizado, não tem saldo nenhum. Porém, neste caso, eu poderia colocar apenas 25, no total de 50. No caso, seria 50% do serviço realizado. E ainda me falta uma quantidade de 25 em relação aos 50. Então, no caso, eu ainda tenho para realizar, no caso, receber uma quantidade de 25 correspondente a R$ 332,25. Eu vou preencher algumas medições para descompanhar o próximo passo. Eu realizei 100% da minha primeira etapa. Então, no caso, ao ir ao final do orçamento, eu poderei verificar que o serviço que eu já realizei nesta medição corresponde a 1,2% do total do orçamento. Isso é, para esta medição, eu irei ou receber, ou efetuar o repasse do valor de R$ 69.647,75. Já na próxima medição, eu poderei ter a porcentagem acumulada desta medição e juntar com a próxima, como veremos agora. Agora, adiciono uma nova medição, seleciono a data, clico em salvar. Agora, irei adicionar para a nova medição. E vou encerrar. Veja aqui, no final, eu poderei verificar a porcentagem acumulada da primeira medição. E agora, irei somar com a segunda. Isso é, o sistema calcula 1,21 mais 0,28, totalizando 1,29% da obra. Ele pega o valor anterior com o valor da última medição e me dá o total, realizando assim até chegar a 100%. Eu posso também adicionar um aditivo. Clico em adicionar e seleciono aditivo. Isto é, seleciono a data para qual eu desejo o aditivo. E agora, posso inserir, no caso, se fez necessário, a retirada de mais 50 aparelhos de iluminação. E, novamente, o orçafácio me dá o cálculo correspondente à quantidade e valor total. Eu também posso remover a última medição. E eu posso também remover o último aditivo. Eu posso também contar com o menu editar. Onde eu poderei adicionar um serviço no orçado, como, por exemplo, uma retirada de árvore. Onde eu coloquei a descrição dela, terei que colocar o valor unitário e a quantidade dela. Ao salvar, o serviço no orçado vai para o final do orçamento. Onde, no próximo preenchimento de aditivo, eu poderei inserir a quantidade realizada. Para isto, basta que você clique em adicionar, selecione aditivo, escolha a data do aditivo. Nesse aditivo, eu colocarei a data da última medição, para fazer o acompanhamento. Ao carregar, agora você poderá ir ao final da medição e inserir a quantidade do aditivo. E finalizar o processo. Você poderá contar também, no menu editar, com a opção empreiteiros. Onde você poderá delegar algum serviço para uma empresa terceirizada. Sendo que, em nenhum momento, ela poderá fazer qualquer tipo de adição no seu orçamento. Você poderá também, contar com a opção de relatório fotográfico. Onde, você irá selecionar uma medição. E ao abrir, você poderá adicionar uma nova imagem. E você irá selecionar a imagem devida. No caso, aqui uma placa de obra. E a descrição será. Placa de obra. E irei salvar. Posso adicionar diversas imagens para esta medição. Posso também dizer que, nesta medição, foi feita a escavação manual. E novamente, colocar a descrição. Ao retornar para a minha medição, agora eu posso gerar o relatório fotográfico desta medição. Posso inserir informações no cabeçalho, no rodapé. E posso definir a quantidade de coluna. Há já visto que eu coloquei apenas duas imagens. Mas, na sua medição, você poderá colocar bem mais. E assim, você poderá especificar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. E agora, selecionarei a medição. Ao salvar, um documento em PDF é apresentado. E aqui, você poderá verificar o seu relatório fotográfico. Nos relatórios, você pode contar também com a planilha de levantamento. Isto é, se você desejar imprimir este orçamento para realizar o preenchimento de forma manual. Você poderá clicar em planilha de levantamento e um relatório em Excel será gerado. Você pode também contar com o relatório Medição da Obra. Onde você poderá gerar o que já foi inserido nesta medição em um relatório em Excel. Pode também gerar o relatório Medição da Obra Resumido. Onde só irá às etapas com os quantitativos. Se houver preenchimento da medição, aparecerá também. Já na opção Medição da Obra, mostrando apenas os visitos com quantidade. Somente as quantidades que forem preenchidas sairão no relatório. Isto é, as composições que estiverem em branco não aparecerão. Já no relatório Medição por Empreiteiro. Você pode selecionar, como eu falado ainda há pouco. Apenas a medição gerada pela empresa terceirizada. Você pode também contar com a curva BC de suma de uma medição. Onde o Orça Fácil irá carregar somente os insumos das composições na qual você já realizou a medição. Você pode também contar com o relatório de orçados que vai ser realizado. Onde em um relatório Excel, você poderá comparar o que você orçou. Isto é, o seu cronograma. E o que você está realizando. Para ter assim um parâmetro do que já está sendo realizado. E o que falta ainda a ser realizado. E como já visto, o relatório fotográfico também fica disponível a você. Para qualquer dúvida, você pode contar com o suporte online todos os dias da semana. Das 8h às 21h. Inclusive, sábado, domingo e feriados. Muito obrigado.